Olá pessoal, bom dia! Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é sikido aqui do canal, você que não é inscrito, se inscreva-se, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário, compartilha o vídeo, você que é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui no canal e diz assim a matéria. O Jornal Nacional deste sábado, 27, informou que Luciano Hang, dono das lojas Havan, pediu um esclarecimento sobre uma reportagem exibida pelo telejornal em 8 de junho. Na ocasião, o principal noticioso da Globo disse que teria partido do empresário a sugestão para o Ministério da Saúde maquiar os dados sobre a Covid-19 no Brasil. O âncora Flávio Fachel até leu uma nota com o posicionamento de Hang, mas o jornal não deixou de contrariar o apoiador do presidente Jair Bolsonaro ao dizer que a metodologia defendida por ele foi proibida pelo FTF, Supremo Tribunal Federal. O Jornal Nacional recebeu do empresário Luciano Hang um pedido de esclarecimento sobre nossa reportagem de 8 de junho sobre a mudança de metodologia que o Ministério da Saúde tentou fazer na divulgação do número de doentes e mortes pelo Covid-19. Avisou o âncora Flávio Fachel na edição deste sábado 27. Hang esclarece que sua intenção no vídeo que divulgou nas redes sociais e foi apresentado na reportagem não foi propor que os números fossem maquiados. Ele diz que apenas defendeu a metodologia que considera mais correta e que coincidia com o que o Ministério da Saúde chegou a adotar antes de ser obrigado a voltar atrás por decisão do STF, leu o jornalista. Em 8 de junho, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem de Vladimir Neto sobre o desejo do Ministério da Saúde de alterar os critérios para a divulgação dos números da Covid-19. Na ocasião, o governo federal começou a atrasar os dados e Bolsonaro chegou a provocar a Globo ao dizer que havia acabado a matéria no jornal Nasci ou Não. A ideia do presidente era publicar somente os óbitos que ocorreram especificamente nas últimas 24 horas. As mortes por Covid-19 ocorridas em dias anteriores, mas confirmadas nas últimas 24 horas, ficariam de fora da conta. Luciano Hang defendeu a medida questionada por especialista de saúde embarrada pelo STF. O conteúdo sobre o empresário na reportagem exibida no Jornal Nacional dizia o seguinte. O jornal Valor Econômico mostrou que a sugestão para a maquiagem dos dados partiu do empresário Luciano Hang. Amigo do presidente Jair Bolsonaro e investigado na operação contra a fake news em inquérito que apura ofensas e ameadas a ministros do Supremo Tribunal Federal. Luciano Hang, que não é médico nem tem experiência em gestão da saúde pública, colocou em dúvida as informações do próprio Ministério da Saúde sobre as mortes causadas pelo coronavírus. Servidores disseram que o vídeo em que Hang fala sobre as mortes foi repassado pela cúpula do Ministério da Saúde para eles no fim de semana, informou o repórter em 8 de junho. Tchau. 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 Tchau.